olá meus amigos que me acompanha aí botão taque brasilhas senhores apresentei uma peça exclusiva é com uma madeira muito especial na qual é acredito eu e outros fabricantes ainda não fabricaram com ela se tiver alguém após eu fazer o vídeo que possa se manifestar essa madeira é muito especial já tenho feito os tacos que eu tenho feito as pessoas que eu fiz eu também testei disseram para mim que é bem mais especial até do que o próprio oeste melhor do que o mafim melhor do que o oeste melhor do que o goiabão e que todas as que foram usadas e realmente o efeito que essa madeira faz na tacada é algo impressionante pronto o apresentamento a senhora fiz essa série aqui esse taque em série aqui gafado em quatro ó para mim esse taque aqui eu fiz para mim como amostra eu vou fazer três taques desse modelo com essa madeira um desse modelo para amostra para quem quiser testar vou fazer um interiz somente ele a peça toda com a plaqueta e vou fazer um outro com garfo em série esse aqui tá 128 e com o outro de ponta e 490 gramma e poi e aí realmente a madeira vou parar aqui para os senhores hoje não é uma vida qualquer olha a ponta aí como é que é ó o efeito que a madeira dá o tom da tacada dessa madeira é algo fora de sério aqui são as madeiras do cabo aqui das melhores qualidades o jacarandá o violeta aí está ó a mesma especialia coloquei o ultimate na peça aí para o conhecimento de todos aí um abraço volta um taco de Brasília